A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma lambança, copia agora que eu quero ver. Compia, copia, copia e da gente, copia, copia, mas estamos sempre a frente, copia, copia e da gente, copia, mas estamos sempre a frente. Toma! 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 Copia, copia, copia ainda a gente Copia, copia, nós estamos sempre a frente Copia, copia, copia ainda a gente Copia, copia, nós estamos sempre a pegada Saiu e o bicho tá pegado A concorrência falou que é mais fácil copiar Primeira opção, inveja, olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando, chega do dois mil e dois Me levanta a mão Tudo quer, tudo faz, já feita tudo e não rejeita Mas produzir pra quê? Se é só cola, piuqueta Se achar o maiorão, se te coloca em prática Vamos ver, desce tudo na frente da ação médica Desce, 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 desce o rio da mala atrás Acho isso favorito, fantástico, criatividade Figurinha repetida, olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando, chega do dois mil e dois Então faz uma chance Bom, 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 bom Quantos lábatas Bom, bom Bom, bom de um dia